Música População de Águas Lindas, eu sou a vereadora Neide Enfermeira Ontem eu recebi uma denúncia de um morador do Jardim das Laranjeiras Revoltado, me ligou pedindo que eu fosse a casa dele Chegando lá ele me apresentou essas medicações Aonde? Aqui é uma pequena quantidade que eu trouxe Que aqui tem mais, onde tem anticoncepcional, ranitidina e alguns anti-inflamatórios E que ele encontrou jogado no posto de saúde E muitas vezes diz ele que foi ao posto e não tinha medicação Medicação, e a revolta da comunidade, a denúncia do morador Essa quantidade foi jogada fora e poderia ser entregue para a comunidade daquele local Então eu como vereadora, Neide, a vereadora, eu sinto uma obrigação de fiscalizar a população Isso pode até para a Secretaria de Saúde, um crime de saúde pública do nosso município Quero pedir ao secretário Eduardo Rangel que investigue de onde estão saindo essas medicações De que forma chegou, nós não sabemos se é doações, foi compra Não só desse posto de saúde que nós temos denúncia, como de outro posto de saúde E eu queria ver com o nosso secretário para que dê a resposta para a nossa comunidade Para mim como representante para a comunidade de Águas Lindas Olha pessoal, aqui é o posto de saúde do Jardim da Laranjeira Esse remédio aqui, tudo que vocês estão vendo aí, esse remédio é tudo vencido Aqui da cidade de Águas Lindas, no bairro Jardim da Laranjeira Esse remédio que vocês estão vendo aí, então tudo, tudo, tudo vencido Esse posto aqui, ele foi fechado para reforma, onde consta aqui nessa placa aqui Essa placa aqui foi fechada para reforma nessa data aí, onde vocês estão vendo E aí é o seguinte, ao fechar esse posto, ele mudou para uma casa aqui ao lado E ao fechar para reforma, esse posto de saúde aqui do Jardim da Laranjeira Na cidade de Águas Lindas de Goiás Foi descoberto esse remédio pelo fato de que ele foi fechado para reforma Ao fechar para reforma, ele mudou para uma casa aqui ao lado Aí foram, vocês estão vendo esse remédio Então eu entendo que muita gente passando nessa cidade Passando nessa cidade, eu digo assim Passando o remédio, o pouco remédio que tem, ainda deixa vencer Olha, é o seguinte, isso ali é um incúmulo, é um absurdo O povo precisando do remédio E a administração desse posto de saúde do Jardim da Laranjeira Deixando o remédio vencer Sendo que todo mundo chega junto a fazer esse remédio E agora porque eu não sei o que eu estou com tanto remédio Vencer aqui na cidade de Águas Lindas O estado de Goiás, em torno de Brasília, Distrito Federal Ok? O estado de Goiás, em torno de Brasília, Distrito Federal